Pensa em como vou ou fico Quero parecer tranquilo Como quem não ouve nada Deixo a cortina fechada Sou seu ator Sou seu, seu amor E não há nada que eu não tenha Ensaiado pra fazer Nada que eu não tenha Decorado pra dizer Cada um dos atos Eu dedico a você Todo roteiro que eu faço É só pra poder te ver Sou seu ator Sou seu, seu amor Sou seu ator Sou seu, seu amor Sou seu ator Sou seu amor Sou seu ator Sou seu